Ô moço, desculpa por falar, mas a gente vai ficar por causa do que ele anda, que meu pai vai fazer a mesma coisa, concorda comigo? Esse é o pai, senhorita? Sim. Quem se mistura com os porcos, farelo come, tá me entendendo? O senhor vai se fuder, o senhor vai se fuder comigo, entendeu? Se o senhor continuar andando com esses maus elementos, o senhor tá fudido, tá me entendendo? Tô te entendendo sim, senhor, relaxa. É, então maravilha, que bom que foi entendido. Valeu, Lelê. Tchau. Tchau.